Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Lançado o Emprega Brasil, o pacote de ações criado pelo governo reduz a burocracia e facilita a vida dos trabalhadores. Entre essas facilidades estão a carteira de trabalho digital, o aplicativo do Cinefácil, o acesso online ao seguro-desemprego e a oferta de cursos de ensino à distância gratuitos. Em um único banco de dados, a integração entre quem já trabalha ou precisa trabalhar com quem precisa empregar. A plataforma digital pertence ao Ministério do Trabalho. Nela estão quatro ações que vão melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Carteira de Trabalho Digital, Cinefácil 2.0, Seguro-Desemprego Web e Escola do Trabalhador. As iniciativas fazem parte do programa Emprega Brasil. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que com a iniciativa, o trabalhador brasileiro terá sua vida profissional na palma da mão. Atualmente, para que um serviço seja realmente efetivo, ele deve estar plugado ao mundo digital e acessível na palma da mão das pessoas. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho lança hoje uma revolucionária plataforma tecnológica de prestação de serviços ao trabalhador por meio digital. Desenvolvido especialmente para as necessidades do trabalhador brasileiro, o Emprega Brasil. A ideia é acelerar o atendimento ao trabalhador simplificando processos. Por meio da plataforma, ele pode, por exemplo, fazer curso de qualificação e procurar emprego sem sair de casa. As empresas também podem se utilizar dos serviços para verificar, por exemplo, currículos de profissionais e enviar demandas de vagas no mercado. As informações vão ser disponibilizadas também em todas as agências de emprego do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho elogiou e disse que o programa coloca o país na era digital, junto com a nova lei do trabalho. A nossa reforma trabalhista, a modernização da reforma em 2017, fez com que nós chegássemos à revolução digital, modernizando a nossa legislação. Hoje nós temos todo o instrumental, o instrumental jurídico e o instrumental tecnológico para que o trabalhador brasileiro consiga rapidamente ser empregado, as empresas estimuladas pela segurança jurídica poderem empregar mais e, ao mesmo tempo, a justiça do trabalho com esse instrumental jurídico poder discutir, poder resolver e pacificar os conflitos com rapidez. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que o objetivo de seu governo é levar o país ao século XXI e comemorou a geração de empregos no país. Mais de 304 mil postos de trabalho com carteira registrada, mas volto a dizer, de ocupações, nós atingimos mais, a esta altura, de 1 milhão e 100 mil ocupações ao longo desse trimestre. O que significa, precisamente, aquilo que, ao longo do tempo, nós plantamos atrás na nossa chamada ponte para o futuro. Nós tínhamos que sair de uma recessão, de uma recessão muito preocupante. Levamos seis, sete, oito meses para começar a sair da recessão e, logo em seguida, nós começamos a produzir dados positivos. E, além do Emprega Brasil lançado hoje, o governo federal vem adotando uma série de medidas que já mostram impacto na economia, com a queda da inflação e dos juros, além da retomada da geração de empregos. Em outubro, o número de vagas formais criadas teve o maior resultado dos últimos quatro anos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Outubro foi o melhor mês na geração de empregos não só em 2017, mas nos últimos três anos. 76.599 trabalhadores conseguiram uma vaga com carteira assinada no mês passado em todo o Brasil, foi o sétimo mês seguido com saldo positivo na geração de postos de trabalho. No total, foram abertas até agora 302.189 vagas em 2017. Segundo o ministro do Trabalho, as contratações foram feitas principalmente pelo comércio, a indústria de transformação e o setor de serviços. Na opinião de Ronaldo Nogueira, o aumento de postos de trabalho consolida e potencializa as políticas adotadas pelo governo federal. Nós já começamos a comemorar e ver que os resultados são efetivos, eficazes, naquele propósito fundamental que é a geração de emprego. Você não distribui riqueza sem emprego. A melhor forma de distribuir renda é através do emprego. Não há justiça social melhor do que o emprego. De acordo com o ministro do Trabalho, nos próximos meses, o número de vagas abertas deve ser ainda maior, já que alguns setores planejam investimentos para aumentar a produção, como a indústria automobilística, que pretende investir 15 bilhões de reais em novos projetos, modernização de fábricas e desenvolvimento de produtos. Também são esperados investimentos no setor da construção civil. Ronaldo Nogueira também disse que, com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista, que regulamentou o teletrabalho ou home office, a jornada parcial e o trabalho intermitente, a expectativa é de que milhões de vagas sejam abertas nos próximos dois anos, principalmente nos setores de hotéis, bares e restaurantes, eventos e no de tecnologia da informação. Em que pese que nós tenhamos aí em torno de 45 milhões de pessoas na informalidade, hoje com a regulamentação do teletrabalho, com a regulamentação do trabalho intermitente e o contrato por jornada parcial, nós temos a convicção que 2018 e 2019, só com a regulamentação desses contratos e essas pessoas que sairão da informalidade sendo recepcionadas por essa nova modalidade de contrato de trabalho, nós teremos a oportunidade de gerar 2 milhões de empregos formais no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores inaugurou hoje o programa de visto de visita por meio eletrônico, chamado de Evisa, para cidadãos da Austrália. A partir de janeiro, o serviço estará disponível para visitantes do Canadá, Estados Unidos e Japão. Os quatro países foram responsáveis por quase 60% da demanda por vistos de negócios para o Brasil. Segundo o Itamaraty, a iniciativa traz rapidez e comunidade na solicitação dos pedidos de visto e aumenta a eficiência na prestação dos serviços consulares. O solicitante estrangeiro poderá requerer o Evisa pelo website que aparece aí na sua tela ou por um aplicativo em celular ou tablet. O Evisa brasileiro custará 40 dólares, mais barato que o visto tradicional, terá a validade máxima de dois anos e não excluirá a possibilidade de o interessado solicitar visto na forma tradicional. E um decreto publicado hoje no Diário Oficial da União regulamenta a nova lei da migração, que foi sancionada em maio pelo presidente Michel Temer. O texto, que substitui o Estatuto do Estrangeiro, estabelece novos princípios sobre não discriminação e igualdade de direitos. Dentre as principais mudanças está a proteção aos apátridas, asilados e brasileiros no exterior. A nova lei determina a existência de um visto temporário específico para o migrante em situação de acolhida humanitária, pessoas que precisam fugir dos países de origem, mas que não se enquadram na lei do refúgio. A legislação também contempla migrantes que vêm ao Brasil para tratamentos de saúde e menores desacompanhados, além de garantir o direito de participar de reuniões políticas e de sindicatos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.